Dia não tão bonito aqui no Qatar, dia de Portugal e Marrocos. Vai ver tá assim porque o nosso braza perdeu, mas ó, voltou. Aqui por baixo com a camisa de Portugal, minha torcida agora é Portugal, agora sou português, português. E pô, tamo indo pro estádio, esse estádio aqui a gente tem que dar um baita rolê, mano, pra chegar nele. Tem que andar por essa passarela toda aqui, ó, é grandona e a gente chega no estádio. Tinha esquecido o nome agora, é muito bom, esqueci o nome do estádio. Eu acho que é o Albeite, ou não? Peraí, peraí, vou consultar aqui, peraí. Boa, a Marcelinha me ajudou, esse é o Altumama, Altumama, não tinha vindo aqui ainda. É o estádio que o design dele é feito no chapéuzinho que os árabes costumam usar. Então pô, tamo chegando, você vem comigo nessa, se inscreve no canal, deixa aquele like. Uma 100k, tamo quase chegando. Um que bom. Pô, esse aí não tá com frio. É isso, nem tá com frio. Esses carinha aí fica andando a direção que você tem que ir, mas esse aí, coitado, nem tá com frio. Tá rolando um showzinho aqui, ó, e pô, olha como é que é aqui na frente desse estádio. Tem umas quadras muito loucas aqui, dá pra time treinar tranquilamente. Tá vendo, ó, aquela quadra, daí tem outra quadra ali. Pô, bem legal, ó a taça da Copa ali atrás. É bem legal essa entrada aqui. Ó, encontrei um brasileiro com a camisa do Porto aqui. E aí, vai torcer Portugal, é isso? Claro, claro, Portugal. Não, 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 não é, não é, não é verdade? Vamos eliminar o jogo, né? Aí, nós trouxemos Portugal. Põe Portugal, não, não, não. Ah, agora? Põe Portugal. Ah, então, não, não. Olê, 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 olê! Magreb, Magreb! Olê, 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 olê! Olê, 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 morroco, morroco. Em árabe. E a morroça não é um problema. Não é um problema. Outro país, por sempre. Outro. Aí, me ensinaram a cantar uma musiquinha aqui, é... Olê, 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 Marroco, Marroco. Mas não parecia isso. Parecia qualquer outra coisa, menos isso. Árabe é um bagulho diferente, mano. Sério, não. O bagulho dá pra perder nada. Mas antes de continuar, calma que esse vídeo tá sendo patrocinado pela BC Game. Agora, se você não tiver 18 anos, pula essa parte do vídeo. Você sabia que a BC Game tem mais de 3 mil tipos de jogos? Entre cassinos, slots e também apostas em esportes? Pra quem é fã de esportes e adora a Copa do Mundo, a BC Game é o lugar certo. Eu ganhei mais de 5 mil reais e eu vou mostrar pra você como é que é. O melhor de tudo é que durante o intervalo dos jogos, eu consigo jogar cassinos, slots e ganhar mais ainda. E é muito simples. Através do Pix eu faço isso. Na BC Game é muito fácil faturar. Acesse meu link que tá na descrição do vídeo e vem pra BC Game, onde é fácil, simples e divertido faturar e ganhar. E aí, você não foi na BC Game ainda? Mano, utiliza o meu código, tá aqui ó. Link na descrição, mano. Vai logo, vai pra BC Game. Estamos aqui de dentro do estádio. O estádio é bem bonito. Eu não tinha vindo aqui ainda. Tá nas cores vermelha, verde e branco. Então, pô, são as cores de Portugal. Será que é um presságio isso? Não sei, pode ser que seja, pode ser que não seja. Não fica aí a dúvida no ar. Vamos! Tá rolando boate, show aqui. O que é isso? Baladinha? Olha lá os jogadores de Marrocos já entrando em campo. Tá uma barulheira desgraçada aqui, mas Marcela, por que você vai torcer pra Marrocos? Por que? Você vai ouvir a torcida deles. Os caras são até o final. Aí vai entender. Ah, eu sou de Portugal, europeu, vamos torcer pra Zebra. Boa, boa. A diferença do hino de Marrocos pro de Portugal é absurda. De Portugal, meia dúzia cantando em Marrocos, deram barulho e subiu a cerveja. Sabe a bandeira que você vê toda bonitinha na sua casa? É isso aí, olha os caras retirando ela aqui, olha. Olha o tanto de gente que precisa pra conseguir a bandeira. Mano, barulho que a torcida do Marrocos faz quando pega a bola. Olha esse descedor, mano, e quando tá sem canneiros com o assobiano. Mano, que parada louca, velho. Agora tá no meio de campo, o Marrocos não pegou na bola já. Sil, 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 sil. Vou tentar descobrir quem tem esse Sil, velho. Porque eu só conheço o Sil e o Ronaldo. Olha esse doidão com logo um leão, mano. Dá pra escutar o barulho aí? Se dá, comenta. Porque, mano, que barulheira que ele se faz. Tive, 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 tive. O futebol é maluco! Gol! Gol de Marrocos! De cabeça! Ela ficou na frente, mas acho que vocês viram! O futebol é muito maluco, mano! Olha isso! Meu Deus! Mano, maior chance! Mano, o Portugal até está tentando, mas não consegue, mano! A pressão da torcida! Mano, está muito Marrocos isso aqui, velho! Acabou o primeiro tempo! Mano, Marrocos sim, jogou o Portugal! Não trocou em tanto jogo, a não ser que não tratasse! Mas isso também é jeito de jogar, moleque! Pelo visto aqui, quem sabe, vai ser Marrocos! Até a torcida! Já estão jogando bem! Colete! Cabe sim! E começa o segundo tempo! Lembrando, o Marrocos está ganhando! Sim! O Marrocos está ganhando! Nosso ladinho! Pepe, seu cavalo! Pepe, seu cavalo! Cieque! Eu camurei com as quipãs! Como eu não enxergo nada, eu achei que aquele era o Cristiano Ronaldo, mas na verdade é aquele ali! Aí, agora ele vem! Agora o homem vem! Agora pode falar sim, o Marrocos! É, Cristiano Ronaldo entrou! A torcida do Marrocos, barreando ele pra caramba! Mano, olha o que o cara me perde, malucão! Não estou dando sorte não, só por Deus! É Brasil, é Portugal... Nossa senhora! E o policia aqui, desistiu de trabalhar, mano! E foi assistir o jogo! Vamos mexer no celular, telefone! Sai de celular, rapaz! Vai lá! Pargou o trampo mesmo, que é isso, loucura! Ó a cara de quem só deu um miguezão pra ganhar tempo! Ó! Certeza, uma miguezão! Eu acho que esse tádio vai cair, moleque! O barulho que a torcida do Marrocos vai fazer, classificando! Vai ser no final de Copa do Mundo! Estou maluco! E eu fiquei mais de uma seleção! Desisto! O Portugal não para de atacar, o Marrocos só se defendendo! Moleque! Oito minutos de acréscimo! Cheio de ira! Cheio de ira! Me expulso, velho! Meu Deus! Vai aprender a chutar! Vai chutar bunda de vaca! Olha o gol que o cara me erra! No fim do jogo! Simplesmente todo mundo ficou de pé no estádio! Não dá mais pra ficar sentado, mano! Tá muito emocionante isso aqui, mano! Simplesmente o Marrocos! Semifinalista! Uma Copa do Mundo, moleque! Os africanos estão felizes! Bem representados! Uma seleção que luta, mano! Que vai pra cima! Que não tem medo! Só faz o seu jogo! Que tem craque! Que tem o Arquim! Que tem Ziyech! É, moleque! Croácia tirou o Brasil! Marrocos acabou de tirar o Cristiano Ronaldo! Acabou de tirar o Portugal! Não existem mais golpes no futebol! É clichê falar isso, moleque! Mas é o que nós temos! O Cristiano Ronaldo desceu direto pro vestiário! Eu fiz um takezinho! Mano, ele desceu direto! E é isso, mano! Deu Marrocos! Muito da hora! A torcida merece! A torcida merece! Olha o choro desse Marrocos! Que bagunho bonito! São futebol! Família dele! Agora eles falaram! Pô! Até eu me emociono! Da hora! Da hora! Merece! 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 Com a história acontecendo aqui atrás de mim, moleque! Onde eu vi Marrocos eliminar o Portugal! Se inscreve no canal! Deixa aquele like! Espero que você tenha gostado do vídeo! Foi muito louco ver isso aqui! E pô! Agora eu tô com o Marrocos, moleque! Agora eu tô com o Marrocos! E acabou assim! Torci pra Marrocos! Marrocos vai passar! Vai ser campeã em cima da Argentina ainda! Tá ligado! Que dia! Que dia! Chega! 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 Que dia!